Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Bem que daria um filme romance, talvez que são Resultar em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão, mantendo o suspense e o que sente o coração Se encontra estilhaços, pedaços, destroços O teu maior terror é me ver outros braços Quer roteirizar, me falar o que eu não posso Prefiro me manter calado Prefiro me manter calado Prefiro me manter calado Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Submarino 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 Obrigado.